Oi pessoal, tudo bem? Eu já vou cantar. Eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Tales Roberto. Tales Roberto. É em tom de Ré. É, deixa o like. É em tom de Dó, Ré menor, Mi menor e Sol maior. Entendeu? Olha só, Ré menor, Ré menor primeiro. É Dó maior, quer dizer. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus, Ré menor, eu nasci pra te chamar de Pai, Mi menor, isso, Ré menor. Andar do seu lado, Sol, Dó, Senhor, desde o vento, E da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado, Ré menor, Sol, Sol, se vivo obediente, Dó, isso, Ré menor, é menor. Todo dia o pecado vem, Ré menor, me chama. Todo dia vem, Ré menor, me chama, Ré menor, me chama, Ré menor. Mas todo dia o pecado vem, Ré menor, me chama, Ré menor, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, já morri pra minha vida, já morri pra minha vida, agora eu vivo, Sol, a vida de Deus. Sol maior, Sol, aí vai pra Dó, Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, Ré menor, de amor, Ré menor, de amor. Eu nasci pra te chamar de amor, Ré menor, eu andar do seu lado, Sol, Pão, Ré menor, Pão, Dó, Senhor, minha mãe, Ré menor. Eu sou povo exclusivo, seu, eu sou abençoado, Sol, Pão, Sol, Pão, Pé de Sol, Pão. Se vivo obediente, Dó, se vivo obediente, Dó, vivo obediente, Ré menor, Ré menor, mas todo dia o pecado vem, Ré menor, me chama, Ré menor. Vem as tentações, quem não pegar essa música, gente, da criança, aí, ó, menino ativo no violão. Mas todo dia o pecado vem, as propostas vem, Ré menor, me chama, Ré menor. Mas todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, é menor, Deus, eu escolho ser amigo de Deus, Ré menor. Eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida e agora eu vivo, Sol, a vida de Deus. Deus, mas eu escolho Deus, não, Ré menor. Agora eu escolho ser amigo de Deus, Ré menor, de Deus é meu. Eu escolho, Ré menor, todo dia, já morri pra minha vida e agora eu vivo, Sol, a vida de Deus. Então, pessoal, bem simplificado aí, né? Então, de Dó, Ré menor, Mi menor e Sol maior. É isso aí, pessoal. Jó, 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 vai com Deus, deixa o like. Obrigado, deixa o like, merece, vale a pena. Tá levando a sério, tá? A gente não tá brincando não, né, João Miguel? Nós estamos ensinando a vocês que estão iniciando no violão. Não é pra quem sabe, não. Então, tá vendo aí o garoto esperto no violão aí, graças a Deus, né, meu filho? Tá aí se interessando pra tocar o violão e vocês devem se interessar também, obrigado, tá, pessoal? Deus abençoe a todos vocês. Mas todo dia o pecado vem, todo dia as propostas vêm, todo dia vêm as tentações. Todo dia vem tudo isso pra nos perturbar, entendeu? O que essa música tá dizendo aí. Mas eu escolho Deus, temos que escolher Deus. Temos que escolher Cristo todo dia. Obrigado, pessoal, tamo junto. Deixa o like, vai com Deus.